Música Sr. Marcos, qual a expectativa do senhor para hoje, para a premiação e também a importância da avaliação dos consumidores? Foram quase 30 mil entrevistados no Brasil inteiro para atingir o final dessa premiação. Então, qual a importância desse evento, a expectativa do senhor para hoje e a importância também dos consumidores? Sem dúvida nenhuma que a avaliação efetuada pelos consumidores para as distribuidoras de energia elétrica é um elemento fundamental para o nosso trabalho e o prêmio ASCII, dado pela ANEL, ele tem sido ao longo de todos os anos uma referencial muito importante para que as empresas possam não só celebrar vitórias, mas também aprender com aquilo que precisam melhorar. Então, daí a importância do prêmio. A nossa expectativa hoje é que exista uma avaliação favorável do ponto de vista dos consumidores para o trabalho que vem sendo realizado pelas distribuidoras. Essas distribuidoras têm melhorado bastante a qualidade do fornecimento de energia elétrica, assim como todo o relacionamento com o consumidor. Então, essa é a nossa expectativa, mas estamos aqui também para compreender os resultados e fazer com que esses resultados possam melhorar cada vez mais o trabalho de distribuição de energia elétrica no Brasil.